Vamos começar com essa informação então, o destaque, a reportagem Oswaldo Sagaz, que hoje pela manhã foi em busca de informações, procurou a empresa, procurou a polícia e nos conta agora desse furto, né, 200 armas levadas, revólveres, pistolas e cerca de mil munições de diversos calibres. Oswaldo, o Sagaz, a informação contigo. Oi, Zanotto, essa ocorrência de roubo desse armamento chegou para o conhecimento da Polícia Militar ontem, por volta de 10 horas da noite. Foram levadas 192 pistolas, revólveres e muita munição. Esse vídeo, disponibilizado pelo jornalista Sérgio Guimarães, mostra aí o momento em que os funcionários dessa empresa chegaram no almoxarifado e encontraram ele todo revirado, inclusive com vários estojos dessas pistolas que foram roubadas ontem à noite aqui em Florianópolis. Essa empresa, ela vende armas e também munições aqui em Santa Catarina e tinha como sede esse escritório que fica aqui na Avenida Beira Mar Norte, bem do lado do prédio da Justiça Federal e também da Polícia Federal. Hoje à tarde, técnicos do Instituto Geral de Perícias estiveram aqui no local. O objetivo é tentar buscar imagens do circuito interno de câmeras e também vestígios que possam identificar essa quadrilha que aplicou esse roubo ontem à noite aqui em Florianópolis. Nós buscamos contato com essa empresa e, por enquanto, não tivemos nenhum retorno. Agora, a investigação está a cargo da 5ª Delegacia de Polícia. A Polícia Civil do bairro Trindade vai investigar esse caso. Os responsáveis por essa empresa, inclusive, hoje mesmo, já fizeram um boletim de ocorrência. Zanotto, é com você aí no estúdio.